O medicamento Cozelugo, cujo princípio ativo é o selometinib, tem indicação em bula para crianças a partir dos 2 anos de idade que apresentem a doença neurofibromatose do tipo 1. Acontece que muitas vezes essa medicação também é recomendada por profissionais para tratar adultos, de forma que é inclusive um tratamento off-label, fora da bula. Mas será que é possível buscar a cobertura do Cozelugo pelo plano de saúde? O que será que diz a INS a respeito? O que será que tem entendido a justiça, em muitos casos, acerca do fornecimento do medicamento Cozelugo pelo plano de saúde? É isso que eu vou explicar para vocês agora. Pode me acompanhar. Bom, o Cozelugo está aprovado pela Anvisa no Brasil já há algum tempo. O princípio ativo do Cozelugo, o Cozelugo é o nome comercial, o princípio ativo é o selo metinib e esse medicamento tem indicação pediátrica para crianças a partir dos 2 anos, como eu mencionei, com neurofibromatose do tipo 1. Acontece que é bastante comum, a despeito da bula, que médicos recomendem esse medicamento também para pacientes adultos. Por que os médicos fazem isso, contrariando a própria bula? Porque a ciência avança muito mais rapidamente do que a gente modifica as bulas. Fazer a modificação de a bula do medicamento, por exemplo, pode envolver interesses comerciais, muitas vezes, e pode envolver aí um alto custo. De forma que, muitas vezes, se a própria ciência já tem respaldado essa indicação, pode ser, em algum momento, que a própria fabricante do medicamento demore um pouco mais, ou, sei lá, pode ser que o fabricante de um medicamento não tenha interesse em fazer a modificação da bula e gastar tanto dinheiro com isso. Mas o fato é que, atualmente, a lei dos planos de saúde determina que aqueles medicamentos ou tratamentos que tiverem evidência científica devem ser fornecidos pelas operadoras. Bom, mas o que acontece? Acontece que, para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, para a ANS, apenas aqueles pacientes com câncer é que devem ter medicamentos de uso oral fornecidos pelo plano de saúde. De forma que, como neurofibromatose não é câncer, as operadoras de saúde entendem, então, que estão desobrigadas de custear, já que esse medicamento não consta do rol de procedimentos da ANS. Mas, como eu mencionei, é possível buscar o enquadramento do caso do cozelugo, do selometinib, dentro das exceções legais, dentro dessa regra, por exemplo, que diz que sempre que um medicamento estiver em acordo com as evidências científicas, ele deve ser fornecido pela operadora. O que você precisa, então, para buscar isso? Bom, vamos lá. Primeira grande questão é que você solicite para o seu plano de saúde, você vai para o seu médico, primeiro, um bom relatório médico explicando as razões pela qual esse medicamento é tão importante ao seu caso. Que ele coloque, se você é um paciente adulto, se um paciente adulto é quem vai usar, que ele coloque, por exemplo, todo o contexto clínico, que procedimentos cirúrgicos já foram feitos, que tratamentos já foram tentados, como tem sido a evolução do caso ao longo desse tempo. E aí, claro, se possível que ele coloque também, seja lá um paciente pediátrico ou adulto, as evidências científicas que embasam a indicação do tratamento para o caso. Isso é muito importante, porque note, como advogado especialista em plano de saúde, muitas vezes a gente está bastante habituado a pegar isso dentro de plataformas, a obter artigos científicos que corroboram o direito desse paciente. Mas, como nem todo mundo está habituado a isso, se seu médico puder colaborar e puder, desde logo, indicar artigos científicos, isso pode ajudar, eventualmente, o profissional, o advogado que está lá e que vai ter que, eventualmente, lidar com o seu caso. Note, você até pode fazer uma reclamação de um caso como esse na ANS, mas é absolutamente improvável que a ANS vá te ajudar. A ANS só fiscaliza as próprias regras, de modo que o que você provavelmente fará se reclamar na ANS é obter uma resposta negativa da ANS, uma recusa da ANS, e, além disso, pode ser, inclusive, que a operadora de saúde junte o parecer da ANS dentro de um processo a fim de tentar convencer o juiz de que você, de fato, não tem direito a esse medicamento. Como eu mencionei, contudo, a justiça pode afastar a regra da ANS e determinar a cobertura desse medicamento com base na lei. E por quê? Porque sempre que uma regra da ANS ferir a lei, vale a lei e não vai valer a regra da ANS. Isso nós chamamos de princípio da hierarquia de normas. De forma que, havendo bons estudos científicos, havendo boas evidências técnicas de que o selometinib, de que o cozelugo, pode ser indicado para o seu caso, é possível exigir isso no seu plano de saúde. Bom, eu espero ter ajudado vocês com essas informações. Não deixe de lutar pelo seu direito e fale sempre com um advogado especialista em ação contra o plano de saúde, a fim de que ele analise didaticamente o seu caso, a fim de que ele entenda aí as minúcias das suas particularidades clínicas e avalie, então, a possibilidade e a viabilidade de uma ação judicial para você, caso o seu plano de saúde mantenha essa recusa a despeito do que diz a lei. Desejo saúde a todos, que tudo fique bem e acompanhe aqui o canal. Qualquer coisa, deixe seu comentário. Para mim é sempre um prazer poder interagir com vocês. Até o próximo vídeo.